e de integração entre os dois países, que constitui seguramente algo permanente na política externa do Brasil e na política externa da Argentina, algo que permanecerá como política de Estado, independentemente das mudanças que o processo eleitoral poderá trazer para os dois países. Nós recebemos também hoje o embaixador Magarinhos, que é um amigo do Brasil, que possui um currículo muito, muito extenso, impressionante, importante. Nos anos 90, ele ocupou o cargo de diretor nacional de comércio exterior, subsecretário de indústria, secretário de indústria e mineração e representante econômico e comercial da Argentina em Washington, em 1997. Ele foi eleito, em 1997, para o cargo de diretor-geral das Organizações das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial e permaneceu nesse cargo até 2005. Foi a pessoa mais jovem a dirigir uma agência especializada da ONU. Eu, com meus 71 anos de idade, jamais conseguirei chegar a esse ponto, infelizmente. É, portanto, meus amigos, um privilégio termos aqui entre nós uma pessoa com essa qualificação e tê-lo aqui na direção da Embaixada da Argentina, em Brasília. Mas, antes de passar a palavra ao embaixador Margarinhos, eu quero saudar também, com muito calor, a presença do nosso futuro, nosso embaixador já aprovado, já no Senado, que é o embaixador da Nese, que volta à Argentina, o país no qual ele já serviu, deixou lá uma excelente lembrança e vai voltar agora como embaixador do nosso país. Foi aprovado triunfalmente numa sessão do Senado na semana passada. Mas nós vamos proceder à instalação do Grupo Parlamentar Brasil-Argentina, em seguida do Fórum Parlamentar. Esse Grupo Parlamentar foi criado por uma resolução do Senado em 2006 e foi fruto de um projeto da minha autoria. Eu tomei essa iniciativa porque, apesar de termos muitos grupos parlamentares, com vários países, que são úteis para o exercício da, digamos, da diplomacia parlamentar, o Brasil não possuía um mecanismo desse tipo com a Argentina. E, como presidente eventual e membro nato do Grupo Parlamentar, tendo em vista a minha condição de presidente desta comissão, eu declaro instalado o Grupo Parlamentar, cujo objetivo é de intensificar o relacionamento entre as Casas Legislativas dos dois países. E esse grupo está aberto à adesão de senadores e deputados. Nós já recebemos, até agora, senhor embaixador, a adesão dos seguintes parlamentares. Os senadores Antônio Carlos Valadares, Ana Amélia, Antônio Anastasia, Ângela Portela, Flecha Ribeiro, Armando Ribeiro, Armando Monteiro, Eumando Ferrer, Humberto Costa, Jorge Viana, Alasia Martins, Ricardo Ferraço, Valdemir Moca, Sérgio Petecão e Tasso Gereissati. E os deputados. Os demais parlamentares que estejam interessados poderão, evidentemente, se inscrever junto à Secretaria da Comissão para formalizarem, assim, sua adesão. Eu apresento, em seguida, uma chapa única, característica, evidentemente, da democracia e do consenso, aliás. A disputa se dá diante da impossibilidade de consenso. Já tem o voto para dirimir, para escolherem vários postulantes a mesma posição. Mas aí é o consenso absoluto. Nós vamos apenas ratificar algo que reflete a opinião unânime das nossas casas. E a composição, eu proponho a seguinte composição. Quem divergir pode, evidentemente, se manifestar. Primeiro, o presidente é o presidente da Comissão das Relações Exteriores. No caso, eu. Mas é transitória, transitória. Ainda temos outros cargos que poderão ser preenchidos. Eu proponho, para primeiro vice-presidente, o senador Humberto Costa, do PT. O segundo vice-presidente, o senador Antônio Anastasia. E o primeiro secretário, o senador Benito Gama. Comporão o Conselho... Desculpe, deputado Benito. Comporão o Conselho Consultivo. Presidente, senador Lazier Martins. Vice-presidente, deputado Romulo Gouveia. O presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado também integra o Conselho Consultivo. Da mesma forma, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Não havendo objeção, declaro eleito a chapa. Presidente, eu só tenho esclarecimento. Eu sei que não é uma... Não aprofunde muito a sua... Estamos diante de uma aclamação. Mas eu gostaria de saber a duração do mandato. O mandato, ele tem uma duração limitada à legislatura. E o mandato e a presença dos membros natos é a presença enquanto durar a posição deles na presidência das comissões que dirigem. Muito bem. Agora, vocês terão a condição, senador Jorge Viana, de apresentar emendas à minuta do Estatuto para definir uma outra duração do mandato. Porque eu quero submeter agora a votação ao modelo de estatuto desse grupo. Vossa Excelência poderá apresentar emendas. Não, se Vossa Excelência me permite, eu acho que temos que aprovar. Mas eu falo é porque nós temos alguns grupos que funcionam anualmente e eu não acho muito pertinente. Eu acho que um trabalho precisa pelo menos dois anos. já que... Mas era só uma observação no sentido de aprimorar para que se tenha um trabalho com começo, meio e fim... Qual é a gestão de Vossa Excelência? Não, eu acho que pelo menos dois anos seria bastante razoável, porque um ano só, mal dá tempo, faz dois encontros, um acabou, não tem como levar adiante da efeito em algumas medidas. Mas que se possa ter por dois anos, que é um tempo bastante razoável para o Parlamento de se fazer um bom trabalho. Era um propósito. Dois anos. Aprovada a emenda do senador Jorge Vianas, se não houver objeção. Bem, e eu peço então à Secretaria de Apoio ao órgão do Parlamento comunicar às pessoas que estão integrando a sua chapa e a sua eleição. Agora nós vamos passar à instalação do Fórum Parlamentar Brasil-Argentina, que foi algo muito... que foi uma sugestão muito enfática da vice-presidente da República Argentina, que é a presidente do Senado. Os senadores argentinos, e eu me encontrei não só com a vice-presidente, mas também com o senador que dirige os trabalhos no dia a dia da casa, e eles sugeriram que nós, a par do grupo misto, nós tivéssemos um grupo também de senadores dado o papel do Senado nas relações internacionais, o papel preponderante do Senado nessa matéria, que os nossos colegas deputados não nos ouçam. Então, os senadores argentinos têm um grupo exclusivo de senadores. Por isso seria conveniente nós criarmos também um grupo exclusivo de senadores, o Fórum Parlamentar Exclusivo, como foi já aprovado no Senado. E depois, eu imagino, eu imagino, embaixador, que seria muito interessante se, quando a vice-presidente estivesse no Brasil, e ela me disse que viria ao Brasil, estaria tendo uma viagem programada, nós tivéssemos um encontro aqui para programarmos as atividades conjuntas dos dois grupos. O importante é termos, além da criação desses dois grupos em cada um do Senado, nós temos também uma pauta de trabalho comum. E seria importante nós tratarmos disso, se o senhor puder colocar na agenda da senhora vice-presidente, esse ponto seria muito importante. Então, a vice-presidente Gabriela Michetti. Onde é que estão os participantes do grupo? Eu queria lembrar, fazer só, colocar um ponto que eu acho que deverá constar da nossa pauta de trabalho comum. É o fato de que foi reativado um mecanismo de coordenação política entre o Brasil e a Argentina, e que foi criado por meio de um memorando de entendimento durante a visita recente do chanceler José Serra à Argentina. E nós gostaríamos, então, que esse grupo, que esse fórum parlamentar brasileiro e argentino, tivesse uma participação em algum momento nos trabalhos desse grupo. Me parece importante que, sendo um mecanismo de coordenação política, os dois Senados pudessem também estarem acompanhando, sugerindo, de alguma forma participando deste esforço de coordenação política entre os dois governos. Por ora, senhores senadores, não havendo objeção, sendo eu o presidente da Comissão de Relações Exteriores, e sendo também essa uma disposição que consta do projeto de resolução que criou o fórum, eu, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, não havendo nenhuma objeção dos senhores, evidentemente, eu posso instalar, tenho competência para instalar os fóruns, este fórum, e informo que os senadores Ana Mélia, Armando Monteiro, Humberto Costa, Jorge Viana, Lazer Martins, Ricardo Ferraz e Valdemir Moca e Gleisi Hoffman expressaram o desejo de participar do fórum. E o próximo passo será a marcação, será o agendamento de uma primeira reunião deste grupo, ou aqui ou na Argentina, conforme o entendimento com a senhora. Se o senhor está no fórum? Claro, sem o senhor o fórum não existe, embaixador. Não, embaixador, o senador Fernando Bezerra foi um dos primeiros e dos mais entusiastas apoiadores do fórum. Senhor presidente, só a título de esclarecimento, quando aprovamos, eu até estava me referindo também, mas era o grupo parlamentar, mas o meu interesse maior era fazer um rápido questionamento sobre o fórum, que eu acho que é da maior importância, queria, senhor embaixador, cumprimentá-lo, cumprimentar o nosso embaixador do Brasil em Buenos Aires, o próprio presidente Renan, que tinha recebido a vice-presidente, a presidente do Senado, vice-presidente da Argentina. Todos nós, no plenário do Senado, celebramos essa conquista da instalação do fórum, fui relator aqui, o senador Aloysio proponente, todos os colegas por unanimidade aprovamos, e temos realmente aí um instrumento que é fundamental para suprir uma lacuna que temos na relação dos dois países, que é um certo distanciamento. Fico contente de ver o grupo parlamentar, mas eu acho que o fórum, o Senado, o Senado, pode também dar uma contribuição importante. O senador Armando, que é colega do senhor embaixador já há algum tempo, o senador Fernando Bezerra, todos nós estamos imbuídos desse propósito, sem falar dos colegas que são os gaúchos que têm um interesse a mais e uma responsabilidade um pouco a mais por serem os vizinhos, que nos representam a todos na relação com a Argentina, o senador Lazer, a senadora Anamélia. Mas eu sei que, na criação do fórum, nós instituímos que o presidente da comissão é membro nato do fórum. E como é que ficaria a coordenação desse fórum? Porque se, aí, nesse caso, se pudesse, V. Exª, ser a expressão do fórum oficialmente, quem preside a comissão ser a expressão do fórum, eu acho que fica muito bom, seria o adequado. Mas eu não sei se isso estava claro ou se... Está, consta a resolução que nós aprovamos. Lá estava como membro nato, né? Mas eu falo é do ponto de vista... Ah, do ponto de vista da direção. Da direção do fórum, pelo nosso lado do Senado. Na verdade, é uma coordenação dos trabalhos, não é mais... A coordenação dos trabalhos, ficar a cargo do presidente da comissão, que eu acho que seria algo que não teríamos que eleger um dirigente. E daria a dimensão que nós queremos dar a esse fórum. O presidente da comissão de relações exteriores do Senado do Brasil e Defesa Nacional é quem coordena os trabalhos do fórum pelo lado brasileiro. Sim, doutor Olímpico vai ficar com ciúme. Eu falo que quem coordena as reuniões é a secretaria de ordem. Ele não ouviu. Sim. A expedita que está ali não é secretaria de conissão de relações exteriores. Agora, eu sei que nós teremos um grande trabalho pela frente, até porque, na medida em que esse mecanismo de consulta política funcione, e funcionará com certeza, eu suponho que haja matérias de natureza legislativa que serão sugeridas pelos dois, para serem implementadas pelos dois países. Por exemplo, o senador, o ministro Serra, quando esteve em contato com uma visita ao presidente Macri, tratou do tema da hidrovia. E, ao tratar do tema da hidrovia, os dois presidentes fizeram um rápido apanhado das dificuldades que existem para a sua efetiva implantação, e muitas delas são de natureza regulatória ou de natureza legislativa, mais até do que necessidade de investimentos. Então, só nesse tema, por exemplo, da hidrovia, como destravar os obstáculos que hoje ainda existem, que são de natureza legal, jurídica, para que normas, por exemplo, trabalhistas, e sobre tripulações embarcadas, embarcaças argentinas e brasileiras, harmonização dessas normas, uma série de temas, embaixador, que demandam atividade legislativa. De modo que eu tenho certeza que vamos ter um trabalho importante pela frente aí, e todos aderimos a esse grupo com muito entusiasmo. Eu passo agora a palavra ao senhor embaixador Carlos Alfredo Magaringos. Bom dia. Eu gostaria de falar apenas algumas palavras em português para agradecer à Comissão das Relações Exteriores e Defensa Nacional do Senado Federal, especialmente ao senhor presidente da Comissão, senadora Luísio Nunes Ferreira, pelo tan honroso convite para participar como palestrante hoje. E prometo praticar meu português, para falar português toda a palestra na próxima visita ao Senado. Eu creio que não há problema de compreensão do castelhano, acho que não na nossa parte. Ten tanto trabalho aqui nos últimos dois meses que não pude atender minhas clases de português. Para ser muito honesto, essa é a verdade. Mas é um grande honra e uma grande oportunidade para a Argentina que a Embajada e eu mesmo tomamos muito seriamente. Hemos preparado um statement que deixo ao senhor presidente. E quero dar-lhes a tranquilidade que não vou ler este statement muito longo que temos preparado, mas vou falar-lhes com toda amistade e camaraderia. É um enorme prazer visitar o Senado Federal, mas também fazer-lhes em este ambiente de amistade e camaraderia é extremadamente valioso. E eu também quero salutar a presença e participação nesta sessão de um amigo que admiro e aprecio muito, profissionalmente, que é o Embajador Danese, desempeñado um rol extraordinário como secretário-general. E eu estou seguro que sua presença na Argentina vai levar a um novo nível as relações bilaterais. Estou muito agradecido por sua presença hoje aqui. Com toda sinceridade, esta invitação do presidente surgiu em uma visita que lhe fiz para pedirle ajuda. ajuda para reconstruir os grupos promotores da integração bilateral a 30 anos de a firma do Acta de Integração Brasil-Argentina que firmaram os presidentes Sarney e Alfonsín. Talvez vale a pena recordar o contexto das relações de Brasil e Argentina em esse momento muito brevemente, mas as visitas presidenciales eram pouco frequentes. Havia ainda uma sensação de desconfiança. A principal hipótese de conflito no área militar de ambos países era um problema fronterizo e havia uma certa carreira no desenvolvimento da energia nuclear. 30 anos depois, em todos esses terrenos, temos que reclamar um enorme progresso com um nível de integração de nossas Forças Armadas que não tem precedentes, com militares argentinos integrando contingentes ao mando de comandantes brasileiros, com exercícios conjuntos, com uma frequência absolutamente histórica. E, sobre todo, com uma integração no área nuclear que é um exemplo em todo o mundo por as instituições que há desenvolvido, como a Agencia Brasileira Argentina de Control de Material Nuclear, a BAC, que este ano cumple 25 anos de existência. Quando eu escuto que é difícil seguir avançando na integração, falamos com o presidente, ele mencionou o tema da hidrovíia, para o qual talvez mecanismos binacionales ou multinacionales como a ABAG podem servir de plataforma para regular em todos os mercados e a forma de administrar as relações laborais, de comercio, a autorização de navegação, essa mesma lógica talvez 30 anos depois da integração poderia aplicarse para movilizar alguns temas que estão estancados. E nestao quero referirme a algumas propostas que fez o senador Monteiro quando se desempeñava como ministro do desenvolvimento do Brasil e que foram muito bem recebidas na Argentina para trabalhar em uma agenda de facilitação do comercio, de convergência regulatória que permitam remover as novas barreras ao comercio, que são os certificados de origem, as reglas de acreditação, de certificação. Eu acho que chegou a hora, as três décadas de integração, de aprender aquilo que temos feito muito bem, de extraer leções, de analisar aquilo em que não nos saíram também, de extraer também leções práticas e de falar com sinceridade dos problemas. Estou muito orgulhoso de representar aqui ao governo argentino, da administração do presidente Macri, que me enviou aqui com essa instrução. Com a de promover um diálogo franco com a hermana da República Federativa do Brasil para levar nossa integração a um novo nível. Como mencionou, o senador, eu tive a oportunidade na minha carreira de ter vários postos diplomáticos, e, aunque não sou um diplomático profissional, me gusta ler e estudar sobre essa matéria. E, em esse contexto, eu ve a evolução que têm tenido nos últimos anos as doctrinas, as teorias sobre as relações exteriores. Desde os seus começos, quando as relações exteriores buscavam preservar a segurança nacional, ou integrar os territórios, ou obtener novos territórios, para promover seus interesses. Por favor. Por favor. Por favor. Já seja promovendo o cambio do status quo nas instituições multilaterais, ou promovendo seu mantenimento. Para estas novas teorias, como a de Palmer e Morgan, por exemplo, a sociedade internacional administra um conjunto de problemas relacionados com o narcotráfico, o terrorismo, o crime internacional, o cambio climático. Esse conjunto de problemas, para alguns países, requieren um cambio do status quo, para outros, o mantenimento do status quo. E nessa ecuación de promover o cambio do status quo, se poden predecir e analizar as decisões de política exterior dos países. E vai se temos que trabalhar nós nos nesse terreno. Eu acho que seria fácil acordar com a Comissão que estes 30 anos de integración han transcurrido em uma época de mudanças. Hemos vivido muitos mudanças desde que os presidentes Alfonsín e Sarney firmaron o acta de integración. Hemos visto a caída do muro de Berlim, a emergência de internet a mediados dos 90. Os atentados terroristas em Nova York que marcan um ponto cúlmine de um processo com atentados em todo o mundo, em África, em Asia, em Argentina. A democratização, a democratização. A democratização, a expansão de a democratização a fines do ano 2000, tínhamos mais población do planeta vivendo em regímenes livres e democráticos que em regímenes de outro tipo. A crise financeira internacional, 2007, 2008, não há dúvida que a integración tenha transcurrido em uma época de mudanças. Mas a mí me gostaria de promover hoje, presidente, a ideia de que, tomando perspectiva, mais que uma época de mudanças, o que estamos enfrentando é um verdadeiro mudanças de época. E por isso, a integração regional, a integração entre a Argentina e o Brasil tem que alcançar um novo nível de jogo, um novo nível de trabalho. E não quero jogar com as palavras, não me atreveria em uma sessão tão honorable a jogar com as palavras. Há um mudanças de época porque há hechos que a definem de uma maneira terminante e nos obrigam a incorporar esses novos temas em a integração. Algunos desses temas são temas tradicionales que alcançam uma nova dimensão. Eu estudiei, todos estudiamos na universidade, analizando o mundo entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Estos últimos, históricamente, depois da Segunda Guerra, contribuindo com apenas um terço do produto bruto global. Bom, nos últimos anos surgiu uma nova categoria, a da dos países emergentes. E isso tem uma explicação muito clara e muito precisa. Esos países emergentes do ano 2011, contribuem mais da metade do produto bruto global a paridade do poder de compra. E isso marca, sem dúvida, um novo status desses países na economia internacional e nos obriga a enfrentar novas responsabilidades. Responsabilidades de liderazgo, dado que esses países emergentes durante os últimos anos han contribuído mais do 70% da taxa de crescimento do produto bruto global. da taxa de crescimento da liderazgo se basa, também, no fato de que esse crescimento das economias emergentes é causa e consequência de outro fenômeno que não se observa na economia desde o siglo XIX, e que é a emergência da nova classe média global. no siglo XIX, no final do siglo XIX quando se regulaban as relações laborais da revolução industrial, aí surge, sem dúvida, uma nova classe média industrial que aumenta e potencia o consumo de nossas próprias economias com exportações de commodities. Eu quero presentar o fato que todos vocês conhecem desde uma perspectiva completa, señalando o extraordinário crescimento da classe média no mundo, na última década, definida como quem gastam entre 10 e 100 dólares por dia a paridade de poder de compra. No ano 2010, 1.800 milhões de pessoas no mundo viviam na classe média, 54% de elas na Europa e nos Estados Unidos, que representavam a sua vez o 64% do gasto, um gasto que sumava 21 trillões de dólares. Para 2020, a classe média e estamos bem no caminho de lograr a classe média global será de 3.200 milhões de pessoas, casi se duplica un 80% de crescimento en uma década. 3.200 milhões de pessoas, 54% vivendo em Asia, que representará o 42% do gasto global de essa classe média, que agora em vez de 21 trillões será 35 trillões. e isso é um grande desafio para todos nós porque no caminho as empresas dos países emergentes estão alcançando o liderazgo da economia internacional. Se as medimos como as que venden mais de 1.000 milhões de dólares ao ano, em 2000, só o 5% do Fortune 500 venia dos países emergentes. O ano passado já eram 160 empresas e para o 2025 máis de a mitad do Fortune 500 vai venir de nossos países emergentes. Que lugar tem as empresas da Argentina e do Brasil en esse processo? Como vamos a conseguir? Qualas são as estratégias que pode impulsar a integración para ajudarnos? Eu creio, Presidente, com todo respeito, temos que deixar de discutir sobre esse mercado que vocês não nos dieron ou que nós não nos dimos e pensar nos mercados que estão fora de nossa região para potenciar a possibilidade de nossas empresas, de nossos trabalhadores, de nossos cidadãos de viver melhor. Por isso celebro, felicito esta iniciativa que lhe vino a apresentar a vicepresidente Michetti na sua visita anterior de formar um grupo parlamentário Brasil-Argentina. É imprescindível. Não só para aprobar as legislações que o trabalho de nossos países para integrar para o mundo requer, mas também e sobre todo para discutir e pensar quais são as direções que devemos tomar nos próximos anos. Está claro que temos grandes desafios. para o mundo de estes dois feitos, o novo rol das economias emergentes e a emergência de uma classe media global, me gostaria de citar ao menos dois temas mais que configuran um verdadeiro cambio de época. O primeiro é um tema muito conhecido no Brasil, que tem um grande liderazgo na matéria e que tem que ver com a proteção e o cudiado do meio ambiente. convém recordar o rol do liderazgo que teve o Brasil no ano 92 quando foi a sede da primeira cumbre da Terra e há pouco quando celebramos Rio mais 20. Isto realmente se configura em um tema que tem uma dimensão social, política e econômica que só vai crescer nos próximos anos. Não me gusta extendermos nesta matéria e muitos escritos sobre o tema, mas sim eu posso dar-lhes um pequeno exemplo que me impressionou muito e que mostra as dificuldades que enfrentamos e a influência que vai ter o processo de cambio climático na nossa economia e na nossa sociedade. Eu me lembro quando trabalhava nas Naciones Unidas de haver visitado um experimento em Oracle, Arizona, a meia hora do aeroporto de Tucson, manejando, vocês podem ver ainda ali o que chamam a Biosfera 2. Não sei se vocês se lembram então, eu vejo aqui vários senadores asintiando. Um espaço, por favor, não se enojen comigo, não quero fazer nenhuma ilusão futbolística, mas para dar-lhes uma ideia do espaço, são duas canchas de futebol e media, mais ou menos 2.2 hectáreas, onde se han reproducido um habitat com 2.300 metros quadrados de áreas cultiváveis, 1.900 metros quadrados de desiertos, 850 metros quadrados de océanos, se ha reproducido um habitat que pudesse gerar oxígeno e manter a vida, um circuito cerrado para um grupo de 8 pessoas a uma inversão de 200 milhões de dólares. Se chamava Biosfera 2 porque a Biosfera 1 era o planeta Tierra. Bom, 8 pessoas não puderam sobrevivir no sistema cerrado mais de uma semana. Biosfera 1 nos dá esse serviço a 7.000 milhões de pessoas a custo zero. Bom, ou aproximadamente, não o temos contabilizado. Mas claramente a função de produção que estudamos na universidade no futuro vai ter que incluir o capital natural como um elemento muito determinante da equação produtiva dos sistemas de generação de serviços e bens. E o último tema que não posso deixar de mencionar e que configura um verdadeiro cambio de época tem que ver não só com o processo de expansão da informática e das telecomunicações ou da conectividade asociada a esses processos mas com o processo de digitalização de tareas. Porque a digitalização está mudando a maneira em que no futuro jogarão um rol as cadenas globales de valor das redes mundiales de produção. Eu acho que estamos correndo esse problema desde atrás. Eu acho que quando trabalhemos mais em que as próprias cadenas de produção se estão desintegrando inútilmente, já que as tareas serão reemplazadas por a digitalização e por os robots. e, do mesmo modo, a comunidade de negócios poderia estar demandando no mercado laboral 90 milhões de puestos de trabalho que o nosso sistema educativo não é capaz de oferecer. Estos são os desafios que enfrentamos para os próximos anos. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós, no processo de integração de Argentina e Brasil e, mais ampliamente, no Mercosur, temos que tratar com muita mais dedicação, com muito mais espaço, as contribuições que a nossa área econômica, geográfica e política tem para fazer em materia de meio ambiente e em materia de conectividade, digitalização, comunicações. Porque ali está a economia do futuro, a economia que crea os puestos de trabalho dinâmicos, a economia que crea os puestos de trabalho melhor remunerados. Me dá a impresión que se revezamos os logros de estes 30 anos, encontraremos que hemos feito muitas coisas de acordo a o que planeábamos, como, por exemplo, relatava no caso militar ou nuclear. Encontraremos também... Prometo que já termina. Encontraremos também muitas coisas que não havíamos planeado, como me dizia em alguma ocasião o embajador danense, e que sim se han realizado em campos científicos, tecnológicos. E acho que temos que fazer um esforço por completar aquelas nas quais não temos alcançado os objetivos fixados. De acordo, o senador Monteiro, como ministro, propuso um regime binacional para o sector automotriz. Me parece que é hora de trabalhar nesse sentido, e se lhe digo que tenho oportunidade de trabalhar neste tema com muita dedicação em meus tempos na Secretaria da Industria da Argentina. e acho que temos que fazer porque, enquanto discutimos por o mercado que nos damos, surgen outras plataformas de produção, como aconteceu com México nos últimos 15 anos, com os quais todos queremos ter as máximas relações e as melhores relações, mas que neste terreno nos geram uma competência. Eu quero ofrecerle, senador, a Embajada da Argentina aqui como a Secretaria do Grupo Parlamentar e Governacional para que trabalhemos a disposição dos senadores com o objetivo de gerar uma agenda productiva. Quero manifestar e transmitir o beneplácito, a alegria da vicepresidente Gabriela Michetti, do presidente provisional do Senado, com quem você entrevistou, Federico Pinedo, e o interesse de ambos de visitar o Brasil quanto antes para trabalhar nas actividades deste grupo parlamentario, assim como o maior interesse de recibirlos na Argentina. Hablábamos recién com o senador Viana, seria bom que não só visitaran Buenos Aires, mas que tivésse também reuniones deste grupo parlamentario e nacional em outras capitales como Mendoza, como Córdoba, como Santa Fe, importantes núcleos de produção e de desarrollo en Argentina. com toda sinceridade, eu tomo com muita responsabilidade esta invitación como de inicio de um processo em qual espero que vocês considerem a vizinha embajada argentina como sua casa, a residencia argentina como sua casa e onde podamos trabalhar para efectivizar para levar a la práctica muitas destas aspiraciones que por distintas razones se han visto postergadas. Eu estou muito agradecido por o recebimento que eu tenho aqui no Brasil. Eu quero agradecer a meus colegas do Ministério de Relaciones Exteriores e Itamaraty por sua dedicación e empeño em fazer nosso trabalho máis fácil e productivo. E agradeço a usted, senador, por a iniciativa. Sinceramente, temos os mellores deseos, a mellora disposición e vamos a trabalhar con mucho empeño para conseguir resultados prácticos que mejoren as condiciones de vida do povo argentino e do povo brasileño. Porque, como bien decía en un último reporte meu querido amigo Félix Peña, que ha trabalhado muito com o embajador Botafogo ou com o embajador Recupero na integración bilateral, os processos de integración se deciden de arriba hacia abajo, pero se sostienen de abajo hacia arriba. Necesitamos que o povo de Brasil, que o povo de Argentina vea os resultados prácticos deste extraordinário trabalho que os cuerpos legislativos e executivos de os dois países estão fazendo. Necesitamos que se vean de uma maneira mais prática e que o cariño, o amor, a integración que senten os povos de Argentina e Brasil, a admiración do um por outro. Temos o gran prestigio de ser os primeiros turistas em Brasil. Têm que ajudá-me a aumentar a quantidade de turistas brasileños a Argentina. Na verdade, temos que darles todavía mais razones para sentirse verdadeiramente estimulados e comprometidos com este processo porque isso é o que sostiene as políticas de Estado. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, embaixador, por esta instigante palestra que tratou das nossas relações entre Brasil e Argentina, tendo como pano de fundo as grandes transformações planetárias que ocorreram nesses 30 anos que transcorrem desde esta mudança importante na política externa dos nossos dois países e das oportunidades, dos desafios que surgem para ambos os países, não só nas nossas relações bilaterais, mas também o estímulo à convergência de posições nos temas também multilaterais em relação aos temas que afetam o nosso continente, a América do Sul e que onde nós temos todo o interesse em trabalharmos em uma estreita cooperação. Nós temos aqui inscrito, o primeiro inscrito é o senador Lazio Martins. Muito obrigado. O senador Armando Monteiro está inscrito em seguida. Muito obrigado, presidente Aluísio, embaixador Carlos Magarinhos. Em primeiro lugar, uma palavra de regozijo por sua presença aqui hoje, tão cordial, tão amiga, estreitando cada vez mais as boas relações, como devem ser, entre Brasília e Argentina. E num feliz evento em que contamos também com o nosso embaixador Sérgio Danese, que há bem poucos dias foi aprovado unanimemente, como não poderia deixar de ser, aqui nesta comissão, para nos representar na Argentina e temos a convicção de que estaremos muito bem representados. eu sei, embaixador, que os nossos colegas desta comissão terão muitas perguntas e abrangentes perguntas sobre a relação argentina-Brasil e por isso eu vou deixar para eles para poder dar ênfase a um assunto que é de extraordinário interesse para a minha região, mas é de proveito nacional. O senador Lazio representa aqui o estado do Rio Grande do Sul, representa muito bem, aliás. Obrigado. O Rio Grande do Sul, onde V. Exª, esteve no dia 12 do mês passado visitando o governador Sartori, pelo que noticiou a imprensa, numa visita de um agradável entrelaçamento entre o Rio Grande do Sul e a Argentina. Então, eu centralizo, embaixador, a minha pergunta na integração fronteiriça, na busca de soluções a problemas comuns às nossas cidades da fronteira do Rio Grande do Sul com a fronteira da Argentina. Porque, há mais de 20 anos, lutamos, reivindicamos pela construção da ligação sobre o Rio Uruguai, assunto que, V. Exª, já tem conhecimento. Há poucos dias, dirigimos esse nosso apelo também ao embaixador Danese, que disse se comprometer também em apressar a marcação de uma reunião bilateral, que nós vimos tentando já há bastante tempo. Nós temos três cidades do Rio Grande do Sul que pleiteiam esta ligação da ponte pelo lado de cá. Porto Mauá, Porto Xavier ou Itaqui, com as cidades equivalentes mais próximas. É muito importante. Até contei aqui um outro dia para o embaixador Danese que uma pesquisa de jornal, de um príncipe importante, jornal gaúcho, jornal Zero Hora, sobre as maiores carências do Rio Grande do Sul, em que o leitor recortava do jornal um questionário dizendo o que era mais importante naquela circunstância para o Rio Grande do Sul. Os dez apelos mais importantes. Em primeiro lugar está essa construção da ponte. Então, veja, Vossa Excelência, o quanto nós ansiamos por ter esta ligação. Bom, há bem poucos dias ainda com o anterior ministro dos transportes do Brasil. Nós tivemos uma reunião com a presença do Itamaraty, toda a comitiva parlamentar do Rio Grande do Sul e não conseguimos marcar esta tão desejada reunião. Lá estava então o ministro Antônio Carlos Rodrigues, que já não é mais o nosso ministro dos transportes. Então, resumindo, embaixador Carlos Magarinhos, agora, com a chegada lá do nosso embaixador da Nese, com Vossa Excelência estendendo um abraço tão cordial a todos nós e, no momento em que nós estamos aqui criando o grupo parlamentar binacional, o que haverá de reforçar extraordinariamente esta nossa relação e temos certeza disso, eu queria apelar a Vossa Excelência que se empenhe o mais breve possível a marcar essa reunião, porque pode ser em Buenos Aires, pode ser em Porto Alegre, pode ser em Brasília, onde possamos definir, porque já há um acordo de Florianópolis no ano 2000 com relação a esta construção, mas de lá para cá as negociações não avançaram. e nós discutimos nesta reunião há poucos dias no Ministério dos Transportes que a melhor solução vai ser pelo regime de concessão, pelo que estamos acompanhando, nem Brasil nem Argentina dispõe dos recursos para este gasto, afinal, seja uma ponte ou duas ou as três, e quem sabe lá sejam possíveis as três, porque, havendo licitação, as empreiteiras poderão mostrar interesse, cada um por uma delas. Mas isso vai ser decidido na reunião. Então, como disse, eu priorizo esta pergunta por ser de extraordinária importância para o Rio Grande do Sul, a travessia do Rio Uruguai para o lado de lá, para o lado da Argentina, para que tenhamos um desenvolvimento que é certo, tanto do lado de cá como do lado de lá, porque, atualmente, a travessia é feita por balsas incômodas, atrasadas, etc. Então, embaixador Carlos Margarino, é esse o nosso apelo. Queremos acompanhar e ter a convicção de que, agora, esta situação se resolve. Muito obrigado. eu vou passar a palavra aos senadores, depois o senhor responderia no conjunto. Pois não, senador Armando Monteiro. o senhor quer que a gente ligue, porque semana que vem, senador, tem três sabatinas que já foram liberadas naquela chique. Primeiro, registrar aqui a satisfação, temos de constatar que há, crescentemente, uma compreensão na Argentina e no Brasil de que essa nossa relação é verdadeiramente uma relação estratégica, uma relação fundamental. E a compreensão se coloca tanto na perspectiva da relação bilateral e aí há uma perspectiva de que tenhamos um comércio mais fluido e eu tenho certeza que estamos já avançando nessa direção com a substituição do sistema das Dijais agora por um sistema de monitoramento que está absolutamente alinhado com as normas da OMC e, portanto, ao estabelecer, por exemplo, os mecanismos das licenças não automáticas, está absolutamente alinhado com as normas da OMC, mas, sobretudo, a perspectiva de que a Argentina, que se reintegra à comunidade financeira internacional e que restabelece níveis, vamos dizer, de reservas, etc., tudo isso, sem dúvida nenhuma, contribuirá para tornar o comércio mais fluido e, sobretudo, na perspectiva também de recuperação das duas economias, porque, de resto, a queda que se observa na corrente de comércio reflete, sobretudo, um processo de diminuição da atividade econômica nos dois países. Então, eu quero expressar essa minha confiança de que o Brasil e a Argentina haverão de dar maior dinamismo a essas relações, sobretudo pela compreensão que temos do muito que podemos ganhar recíprocamente. Eu queria colocar aqui ao embaixador o tema automotivo, porque o nosso comércio com a Argentina é, em grande medida, um comércio automotivo. E aí, eu queria ouvi-lo sobre a perspectiva de que possamos construir, num prazo razoavelmente curto, as bases para que tenhamos um comércio, um livre comércio nessa área. Lembrando que temos já no horizonte, por exemplo, a perspectiva de que a Argentina, por exemplo, e o Brasil terão até com o México, num prazo razoavelmente curto, está desenhado a perspectiva de ter um acordo de livre comércio nessa área. Então, precisamos acelerar um pouco o passo para que o Brasil e a Argentina também construam as bases de um acordo de livre comércio na área automotiva. E aí, como o próprio embaixador assinalou, nós temos o desafio de criar, por assim dizer, um regime automotivo binacional, o que significa compreender as complementariedades que temos que, de algum modo, valorizar nesse modelo e construirmos mais do que isso uma plataforma que tenha importância e escala para que possamos, não apenas no mercado latino-americano, mas olhando as oportunidades que se colocam em outras regiões, construirmos realmente uma plataforma importante nessa área. Então, eu queria ouvi-lo sobre essa perspectiva. E queria ainda, embaixador, falar sobre a perspectiva também muito importante da condição que temos de, no Mercosul, Brasil e Argentina são, por assim dizer, os sócios majoritários do Mercosul. E aí, temos nessa perspectiva muito o que fazer, não só para dinamizar o bloco, para melhorar os padrões de governança, para construir, por exemplo, alguns avanços em áreas, até hoje, não temos um protocolo de compras governamentais em termos intra-bloco, um acordo de investimentos também, de proteção de investimentos, um acordo mais atualizado. Portanto, acho que podemos fazer, trabalhar muito nessa perspectiva. E também queria ouvi-lo sobre a sua visão em relação às frentes de negociação que pudemos abrir na perspectiva extra-bloco. E também uma avaliação sobre o próprio papel do Mercosul nessa perspectiva de maior integração à rede de acordos internacionais. Então, eram esses os temas. Eu queria também expressar aqui a minha satisfação de ver que essa iniciativa da criação da Frente Parlamentar me parece muito oportuna, porque, no plano dessas relações, é muito importante que os parlamentos dos dois países dialoguem, estabeleçam um canal permanente, estreito, o que vai contribuir muito para dar e valorizar cada vez mais essa relação. Eram essas questões, eu lhe cumprimento mais uma vez e é uma satisfação poder tê-lo aqui conosco. Obrigado, senador Armando Monteiro. Até aqui entre nós acaba de chegar o deputado Benito Gama, que é o, integra a mesa diretora do Grupo Parlamentar Misto Brasil-Argentina. O senador Jorge Viana pediu a palavra agora. Sr. Presidente, colegas, deputado Benito Gama, colegas senadores, eu queria cumprimentar o embaixador, Carlos Alfredo Magarinos, e também nosso embaixador, futuro embaixador em Buenos Aires, Sérgio Danese, que nos dá honra de sua presença nessa audiência. Para nós, é um motivo de satisfação recebê-lo aqui na Comissão de Relações Exteriores. Houve uma mudança de governo na Argentina e, no primeiro encontro do governo da presidente Dilma com o governo Macri, um propósito era ampliar a relação comercial, a cooperação entre os dois países. Esse é um propósito no começo desse ano firmado pelo governo Macri com a presidente Dilma. estamos passando por um momento delicado na nossa democracia e que haveremos de superar e penso que as relações do Estado brasileiro com o Estado argentino elas têm que seguir como é o propósito de um encontro como esse. Nós, do ponto de vista do Parlamento, estamos criando um instrumento muito importante, além de fortalecer o grupo parlamentar como foi feito aqui hoje na abertura dos trabalhos pelo senador Aluísio, estabelecendo a coordenação, enfim, uma série de passos importantes, nós criamos o Fórum Parlamentar que eu acho que é um instrumento que facilita. O senador Aluísio fazia alguns comentários, mas nós, desde que assumimos essa legislatura, tomamos um cuidado de cuidar dos tratados, dos acordos internacionais. O senador Luiz Henrique, de saudosa memória, foi um dos precursores desse propósito e podemos dizer que, do ponto de vista do Senado, avançamos muito nesse aspecto, estamos em dia. Tem ainda muitas pendências na Câmara, porque esse é um problema, a Câmara é um pouco mais complexa, mas a própria presença do deputado Benedito Gama pode também fazer o que nós fizemos aqui. E criamos, mudamos as regras, todos, qualquer acordo que tem, ele ganha um caráter de urgência e, com isso, tem celeridade na apreciação, porque nós tínhamos um descompasso entre a decisão do Parlamento, ratificando alguns acordos, com a decisão dos executivos, que assumiam o compromisso e ele não ganhava eficácia exatamente por não terem a chancela constitucional nos parlamentos. O Brasil encaminhou bem isso. E acho que esse fórum, ele é um facilitador, ele vai dar sintonia com o acordo que os países fizeram e a gente, do ponto de vista do Parlamento, dá celeridade. importante. Agora, esses dois países, Brasil e Argentina, aqui na região, eles formam juntos 60% do território, 60% da população e 60% do PIB em condições normais. Não é pouca coisa. E acho que, quanto mais melhorarmos a interação entre nossos dois países em todos os aspectos, tanto melhor para a região. A última reunião que nós fizemos aqui, eu falei que tanto o Brasil e a Argentina têm uma relação que não é tão... Eu sei que o Brasil é o maior mercado para a Argentina, a Argentina é um importante mercado para o Brasil, mas os nossos vizinhos têm aí muitas deficiências. Normalmente, a balança comercial deles é deficitária em relação aos nossos países. E não acho isso uma boa relação de vizinhos. Eu citava até que a China faz o contrário. Ela trabalha muito bem com seus vizinhos, os vizinhos ganham dinheiro com ela e ela ganha dinheiro com os que não são seus vizinhos, enfim, inclusive com o Brasil, Estados Unidos, enfim, com outros países. Acho que aqui nós temos que definir qual é a política que nós queremos para a América do Sul. Qual é a política? É uma política de ajudar os outros países. Se a resposta for sim, Brasil e a Argentina têm um papel enorme a cumprir pelo tamanho das suas economias. Mas eu ponho isso dentro de uma perspectiva, porque certamente no fórum que nós vamos fazer, não vamos fazer esse debate. Qual é a estratégia que nós queremos de relação aqui? E sabemos que a Argentina viveu uma crise econômica muito grande nos últimos anos e que agora alcançou o Brasil. Tudo reflexo também de crises internacionais, é verdade, mas o certo e vale a pena, senador Aluísio, talvez ressaltar isso, nós estamos aqui com o nosso ministro que foi afastado agora com o afastamento do governo, Amando Monteiro, que cumpriu um papel extraordinário no Ministério, ampliando e trazendo de volta algo que o Brasil tinha perdido. Ele trouxe o superávit. Esse ano, o superávit na balança comercial do Brasil pode passar, pode chegar perto dos 50 bilhões de dólares. Claro que uma conjuntura pode interferir para mais ou para menos. Isso me permite com estreita cooperação com Itamaraty, uma dobradinha, Mauro Vieira, Armando Monteiro, muito interessante. É bom que se diga isso. Mas, com conta, certamente, de medidas que adotamos ainda no governo, como a questão do câmbio e uma série de outras medidas que o senador Armando, ministro, já falou aqui. Mas, na relação Brasil-Argentina, nós temos aí um desafio tremendo. Eu conversava com ele. A nossa relação comercial de mão dupla, ida e volta, era de 35 bilhões de dólares. Está agora perto de 20. Claro que isso em decorrência do que vivemos nos últimos anos nos dois países. Acho que esse é um desafio importante, que eu gostaria de um comentário, já que V. Sra. é também, como foi dito aqui, um especialista nessa área de comércio e podemos aproveitar a sua presença, um comentário como, que estratégia nós podemos fazer para recompôr isso. Porque não é pouca coisa. A retirada na relação comercial de mais de, perto de 15 bilhões de dólares por ano, realmente afeta a economia dos dois países. Isso é um ponto. E o outro aspecto, na condição de embaixador que chega ao Brasil e do embaixador Danésio que vai para Buenos Aires, foi cobrado aqui do senador Cristóvão, de todos nós, que nós precisamos encaminhar melhor e ter uma relação estratégica bilateral para a questão econômica, comercial, industrial, mas alguns temas também estão muito defasados. Eu acho que, tanto V. Sra. como o embaixador Danésio, por que que perdemos e nos afastamos do ponto de vista da cultura, na cooperação cultural, no amplo aspecto que a cultura abarca? E a mesma coisa, por que que não avançamos fortemente para ter algo que possa ter peso diante do mundo, numa relação bilateral, na área da ciência, tecnologia e inovação, que V. Sra. Sra. também. São áreas que podem pegar Brasil e Argentina e colocar como um endereço, como uma referência para o mundo. Então, eu queria também um comentário e passo aqui, estou sendo ouvido pelo embaixador Danésio, que estava aqui na sabatina dele, quer dizer, eu acho que na área da ciência, tecnologia e inovação, Brasil e Argentina podem iniciar e levar adiante um trabalho extraordinário. E na área da... Nós temos uma relação do fluxo de pessoa turística muito importante, mas ela não está se materializando do lado cultural, que é isso que, de fato, aproxima e consolida a amizade que nossos povos sempre tiveram. E, por último, eu acho que eu fui injusto, e o senador Aloysio aqui lembra bem, eu acho que eu fui injusto na última, na sabatina do embaixador Danésio, quando eu não reconheci e faço isso hoje, o extraordinário trabalho do embaixador Mauro Vieira no tempo que esteve à frente, ajudando, ajudando, deixando uma página muito bem escrita no Itamaraty do trabalho que ele, o embaixador Danésio, e, obviamente, todo o corpo profissional do Itamaraty, fez nesse último período como chanceler do Brasil. Muito obrigado. Inclusive, uma interlocução muito aberta, muito leal, muito franca com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O ministro Mauro Vieira esteve aqui, se não me engano, três vezes, sempre que convidado compareceu, se despecou aqui conosco com a maior solicitude, enfim, queria registrar isso também. Eu vou dar a palavra agora ao deputado Benito Gama, que integra o nosso grupo de amizade misto e com muita honra recebemos hoje pela manhã, e depois, em seguida, o senador, o senador Ricardo Ferraz, para encerrarmos, então, a intervenção dos nossos, dos parlamentares para devolver a palavra ao embaixador. Por favor, deputado Benito Gama. Sr. Presidente Aluísio Nunes Ferreira, Sr. Embaixador Carlos Alfredo, Srs. Senadores e Deputados, Sr. Embaixador, é uma honra recebê-lo aqui no Congresso Nacional do Brasil para um debate transparente, claro e necessário entre todas as nações, mas especialmente entre Brasil e Argentina, que são os bons vizinhos, boas economias, boas perspectivas, no presente e no futuro próximo. Cumprimentar, V. Exª, dizer que na Câmara, que fez referência o presidente Aluísio, dos acordos para serem aprovados, eu faço parte da Comissão de Relações Exteriores também da Câmara dos Deputados e também farei todo o esforço para que nossa agenda da Câmara e do Senado caminhem juntos nesse período. Cumprimentar o ministro Armando Monteiro, que é do meu partido, do nosso partido, que foi um ministro e é um homem público da melhor qualidade, da melhor experiência no Brasil e quando o ministro ele desenvolveu esse trabalho não somente na América do Sul, mas em todo o mundo, mas especialmente nessa relação da Argentina. Claro que temos um contencioso e é permanente e é bom que tenha, inclusive, mas também temos disposição bilateral e multilateral para resolver e buscar as soluções que nossos povos precisam. eu só tenho, senhor embaixador, senhor presidente, uma pequena preocupação com relação ao Mercosul. Eu penso, eu sou membro também do Parlamento do Mercosul, mas eu sinto que nós precisamos evoluir um pouco mais, não somente a nível dos dois congressos, mas também a nível dos dois governos em busca de uma identidade nova, talvez, não sei se seria isso, mas uma repaginação do Mercosul, porque está se transformando muito severamente para um grande cartório da região, que não é bom, não é bom para a América do Sul, não é bom para ninguém, para o Brasil nem para a Argentina. Então, essa reflexão sobre o Mercosul, eu penso, senhor presidente, que é uma questão que nós precisamos, realmente, debruçar com muito cuidado para que a gente não possa perder. Se for bom, que melhore. Se não for, evidentemente, vamos repensar, vamos transformar no que seja necessário. E cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que o Congresso Nacional do Brasil é um Congresso democrático, o Brasil é um país com a democracia plena, como todas as grandes democracias do mundo, e nós estamos vivendo isso na sua plenitude. E dizer a Vossa Excelência que nós estamos à disposição à Câmara dos Deputados para qualquer discussão. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, deputado Bidio Lugão. O senhor é sempre bem-vindo da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa. Pois não? Não querendo ser impertinente, eu só queria dar o número. Com a ajuda do ministro Armando, sempre a gente pode prestar um melhor serviço. Como é gravado e tem pessoas que nos acompanham, eu só queria pôr aqui o número. Em 2010, o resultado corrente da relação Brasil-Argentina alcançou R$ 39,6 bilhões, com o Brasil tendo um movimento de R$ 22 bilhões e a Argentina R$ 16. Agora, esses números passaram para R$ 23 bilhões. Então, eu estou pondo isso como um desafio que temos pela frente, sendo que o Brasil deixou de ter um movimento de R$ 10 bilhões na sua entrada por conta de exportação e a Argentina R$ 6. Então, é um desafio tremendo que os nossos países têm pela frente, os nossos embaixadores e o fórum que Brasil-Argentina que instalamos hoje têm pela frente. Era só para passar os números precisos. Obrigado, senhor presidente. Muito bem lembrado. Senador Ferraz, por favor. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, embaixador Carlos Alfredo Mangarino, as nossas mais afetivas e honrosas boas-vindas, Boas-vindas à Vossa Excelência. Neste momento desafiador para os nossos países, desafiador para o nosso Mercosul. Como disse certa vez o professor Celso Laffer, o Mercosul não é opção, o Mercosul é destino. E as responsabilidades da Argentina e do Brasil em fazerem o Mercosul avançar, se desenvolver, ajustando e aperfeiçoando todos os seus mecanismos para que possamos olhar para além das nossas fronteiras, além das nossas regiões, abraçarmos o mundo e encararmos os desafios globais que estão colocados e trabalharmos de forma unida um novo posicionamento para os nossos países mundo afora. O presidente Macri, ao indicar Vossa Excelência para chefiar a missão diplomática em nosso país, pelo currículo e pela performance exitosa de Vossa Excelência em tantos cargos, da dimensão exata do nível de agenda que ele quer construir com o nosso país. E, de igual forma, o presidente Temer, ao indicar para comandar a nossa missão diplomática na Argentina, o embaixador da qualidade e do quilate do embaixador Sérgio Danese, que foi sabatinado por esta comissão na semana passada e que nos honra de novo aqui com sua presença. Eu não pretendo aqui tratar de nenhum tema pontual, até porque estamos instalando o nosso fórum permanente que terá a oportunidade de se organizar com as nossas tarefas de curto, médio e longo prazo. Mas esta é uma oportunidade para os nossos dois países, uma oportunidade para uma interação e uma sinergia entre o Congresso brasileiro, o Senado da República, a Câmara Federal, na direção da construção dessas agendas, entendendo as características de cada um dos nossos países, o momento e o tempo que vivem os nossos países, enfim, os desafios dos nossos arranjos econômicos. Eu queria chamar a atenção de V. Exª para um tema que me parece da maior relevância, porque o Mercosul é o nosso ambiente de trabalho e de desafios. Nós temos um primeiro importante desafio já agora em julho, quando teremos a mudança pró-têmpore da presidência do Mercosul. E a mim, eu não peço que V. Exª emita qualquer opinião de juiz, mas vou expressar a minha preocupação, porque, em tese, quem deveria assumir a presidência pró-têmpore do Mercosul é o presidente, ainda presidente da Venezuela, o senhor Nicolas Maduro, que, a meu juízo, não reúne qualquer condição para presidir o Mercosul por N razões. A primeira delas é porque o próprio tem ferido de forma ofensiva as cláusulas democráticas que estão postas como pré-condição no nosso bloco. mas não apenas isso, isso não é pouco. É sabido que a Venezuela não goza de liberdades democráticas. É um país que ainda mantém presos políticos. Ainda essa semana nós recebemos aqui no Brasil o governador de Miranda, Henrique Capriles, o principal líder das oposições, uma liderança política que ninguém pode acusar de radicalismo porque tem sido muito equilibrado nas questões complexas que envolvem um país irmão, como é o caso da Venezuela, mas um país que ainda mantém 80 presos políticos. E, portanto, essa é uma preocupação que eu quero chamar a atenção de V. Exª. O presidente Temer dá nova orientação à política externa brasileira, assim como o presidente Macri dá nova orientação à política externa à Argentina. E esse momento é um momento de extrema convergência para os nossos países que desafiaram a gravidade ao longo dos últimos anos e, por isso mesmo, estiveram mergulhados em uma complexa realidade. O governador de Miranda, Henrique Capriles, foi recebido, por sua excelência, o presidente Macri, e foi recebido aqui no Brasil por sua excelência, o chanceler José Serra. Até bem pouco tempo atrás, nenhuma das autoridades que compõem o bloco das oposições na Venezuela sequer era considerado e recebido pelas autoridades brasileiras. Agora, foi recebido pelo chanceler do Brasil, foi recebido pelo presidente Macri, o que revela sinceramente e objetivamente uma mudança de ambiente em nosso bloco e em nossa região. portanto, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência para esse fato e chamar a atenção das autoridades que têm a responsabilidade de conduzir a política externa brasileira. Não há menor condição, eu não sei que solução os senhores vão encontrar, mas eu tenho muita confiança e expectativa que encontrem uma solução, porque imaginar o presidente, ainda presidente da Venezuela, presidindo o Mercosul, eu acho que é uma desmoralização, eu acho que isso não vai fortalecer o Mercosul nesse momento em que nós estamos trocando ofertas com a União Europeia, nesse momento em que a própria União Europeia passa também por um desafio enorme, se mantém ou se não mantém, se a Inglaterra fica ou não fica na União, é uma decisão que o povo estará tomando nos próximos dias a partir de um plebiscito, enfim, temos muitos desafios, mas eu acho que o primeiro desafio é encontrar uma solução para que o Mercosul não possa ser presidido por alguém que não reúne a menor condição de nos presidir por conta de não respeitar as cláusulas democráticas, para não falar outras coisas. Então, essa é a manifestação que faço à Vossa Excelência da nossa alegria, da nossa satisfação, do profundo respeito que o presidente Macri mostra para o nosso país quando indica um embaixador das qualidades técnicas e profissionais de Vossa Excelência, não apenas no campo acadêmico, mas no campo prático das questões que devem estar no cheio das nossas ações. Sejam muito bem-vindas e o nosso fórum se instala com essa expectativa e com essa confiança. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o embaixador Margaríos. Muito obrigado, senador, presidente da comissão. Le agradeço muito a todos os senadores por seus valiosos comentários. Tomo nota com muito interesse e me comprometo a trabalhar diariamente em este tema da interconexão física e da integração fronteriza. Porque a verdade é ali onde se vê para o povo, para os cidadãos, para os trabalhadores, a melhor manifestação da integração. em esse sentido, eu quero pedir aos senadores também um pouco de ajuda. Eu vengo agora de Rio de Janeiro a visitar ao governador em funções, ao senhor Francisco Donnelli, que conheci há muitos anos. Também tomé a oportunidade de visitar ao presidente do BNDES, ao novo presidente do BNDES. E, na verdade, quando me preparava para venir a Brasil, um querido amigo meu, que é o jefe da Cancillería argentina, Luís Castillo, que me dizia, habría que encontrar algum mecanismo de não estar sempre pendientes do BNDES para tudo o que temos que fazer. O embajador Danice me dizia hace pouco numa cena que ele, em seus anos na Argentina, me dizia muito acerca das asimetrias entre Argentina e Brasil por esta capacidade de financiamento do BNDES. Se perguntava o que fazemos, o cerramos em Brasil ou o armamos na Argentina. Eu acho que mientras nos gostaria muito de ter um BNDES, a situação, provavelmente a situação de nosso tesoro, não o permite, a estrutura de financiamento não o permite, mas as atividades de integração na fronteira e as obras de infraestrutura o necessitam. Então, eu digo, mientras tanto, mientras a Argentina fortalece a capacidade dos bancos públicos, talvez podemos apelar aos instrumentos mais modernos de financiación que estão disponíveis no mercado internacional. Agora que a Argentina está de novo nos mercados internacionais, podemos tratar de armar um fundo de inversão dedicado a financiar estas obras de integração fronteriza com aportes do BNDES, aportes dos bancos públicos, mas para convocar o capital privado nessas inversões. é um mecanismo que existe em outros países, vocês vão a México, eu na actividade privada eu vejo a Nacional Financiera de México fazendo o mesmo, do BNDES, põe uma parte do capital de um fundo mais amplio, um 30% do capital de um fundo mais amplio, que depois se dedica a financiar a inversão que são rentáveis, por exemplo, mais ainda se trata de sistemas de concessão. Eu acho, tenho que expressá-lo porque vocês me têm dado uma oportunidade muito valiosa, temos que pensar em mecanismos financieros que estén acordes com a prática normal em qualquer outro mercado. Temos que deixar de recurrir o BNDES que já tem bastante com o Brasil. Se vamos a trabalhar binacionalmente, usemos os recursos que temos para multiplicá-los porque as economias de Brasil e de Argentina o permiten. São economias muito importantes, como disse o senador Viana, mencionava a importância da América Latina. O território de Argentina e Brasil combinado é o segundo território do mundo e é muito mais rico que qualquer de os quatro primeiros em materia de biodiversidade. As populações combinadas não só são as primeiras da América Latina, mas também são as quinta do mundo. é dizer, é um área de integração com muito potencial. Então, eu diria, eu tomo nota do seu pedido senador e o convoco para que pensemos juntos como podemos levar adelante esta iniciativa que foi muito bem recebida no BNDES com muita apertura nos pediu mais informação e material para analisá-lo. Eu estou convencido que esse tipo de instrumentos são muito necessários e vão ser muito poderosos para estimular a internacionalização de nossas empresas. Eu acho que como promovia o senador Monteiro em seus tempos de ministro temos que integrarnos com o resto do mundo desde uma posição de fortaleza com uma estratégia clara e valvando bem nossos activos. Eu sou da opinião de que temos que estar muito activos porque o comercio internacional é talvez o que mais a sufrido depois da crise financeira de 2007 e 2008. Não há recuperado seus niveis de crescimento depois da crise. E nós temos uma responsabilidade. Brasil é uma das sete primeiras economias do mundo medida como querem. E a Argentina está retornando ao mundo com muita decisão. Em estes dias que o presidente Macri está visitando Colombia houve quem disseram ou que tentaram transmitir o mensagem de que a Argentina estava interessada na aliança do pacífico e é assim que tem um status observador que como vocês sabem tem muitos países e muitas organizações. Mas o presidente foi muito claro que a relação entre a Argentina e a aliança do pacífico se faz de a mão do Brasil. O disse com todo ênfase ayer mesmo na colômbia com o presidente Santos. Nós pensamos ser muito activos com a aliança do pacífico creemos que tem que ser muito activos na negociação com a União Europeia. Me pergunto se não tendremos que viajar mais a Berlim que a París para tratar de remover esses problemas na oferta agrícola. Me contava o presidente Lagos que foi sua experiência quando ele negociava o acordo com o Chile. Mas eu acho que aí temos que ser muito activos muito, muito activos porque, ademais, esse acordo com a União Europeia sendo que a União Europeia tem acordos firmados com a União Europeia do Pacífico e outros países poderia acelerar nossa própria integração regional intercambiando ofertas entre distintos países que não aprovechan todas as concessões que obtêm. Acho que temos que ser muito agressivos em Ásia. Em últimos anos tive a oportunidade de desempenharme como Senior Fellow na Universidade China de Renmin. E eu pude ver ali a importância e a dedicação das iniciativas do presidente Xi para construir o novo caminho da seda, a nova ruta da seda ou o cinturão da seda através de inversões de infraestrutura e de tratados de livre comercio. Não temos uma estratégia definida para isso e são os mercados que crescerão mais rapidamente. Devemos definir uma estrutura, uma estratégia. As empresas brasileiras e as empresas argentinas estão quase à la boa de Deus no sentido de que não têm um andamiaje de tratados comerciales que as acompanhem que protejam suas inversões e asseguren a utilização dos benefícios. Acho que isso é sido o resultado provavelmente do grande crescimento econômico que a tenido a economia internacional nos últimos anos. mas minha opinião é que devemos ser muito agradecidos com os tratados internacionais e que devemos planteá-los juntos. Muitos países que preferem negociar com a Argentina por um lado e com o Brasil por outro. Isso é um fenômeno histórico. se nós que vamos coordenar isso e nesse caminho este grupo parlamentário é muito valor me dá a impressão que vamos a ganhar em estatura em capacidade de negociação em otorgamento e obtenção de concessões. Eu tenho a convicção de que o comercio bilateral passou por uma etapa muito peculiar nos últimos anos com preços extraordinários de as materiais primas que levaram as exportações de ambos países a niveis sem precedentes e também que geraram um grande intercâmbio entre Argentina e Brasil. Deixemme referirme por favor a esses volumes de comercio que citou com tanta propiedade o senador Vianne que observou o ministro Monteiro porque chegamos efectivamente a os 39 mil milhões 600 de intercâmbio entre Argentina e Brasil no ano 2011. E que passou depois? Bueno, passou que Argentina aplicou uma grande quantidade de trabas a importação devido que seu sistema cambiário e a estrutura de sua economia impediam o acesso livre a as divisas. A verdade, tenho que dizer com toda honestidade que essa política comercial afectou os fluxos de comercio. Mas vocês sabem que a primeira medida que tomou o presidente Macri foi eliminar as restrições a importação que sofriam não só o Brasil em todos os países mas especialmente Brasil debido ao peso que tem Brasil em nosso comercio e as eliminou sem pedir nenhuma contraprestação de nenhum tipo. Eu acho que isso é muito valioso e nós estamos vendo agora no comercio bilateral. Senador, o comercio aumentou muito no último trimestre, nosso déficit comercial comercial E não se preocupa no sentido de querer no volver a esquemas de administración. Por supuesto, nos preocupa que não perdemos empleos, nos preocupa generar emprego e oportunidades de exportação no futuro, mas sabemos que os bons vecinos têm períodos no qual se exportam mais ou menos. A estrutura do comercio bilateral reflete um déficit para a Argentina de uns 2.5 bilhões de dólares nos últimos 10 ou 15 anos. Temos que melhorar, temos que melhorar abrindo o comercio em outros sectores. Deixem-me dizer, no sector agroindustrial parece que temos um grande caminho para recorrer. No sector lácteo, onde podemos ter muita mais cooperação nos estamos sometindo a uma série de acuerdos entre privados que limitam, não só o crescimento da exportação argentina, limitam o crescimento productivo do Brasil ao mediano prazo. Então, sinceramente, com toda honestidade, temos que falar dessas coisas e que os mecanismos de negociação têm que melhorar. Con toda propriedade, o senador Montero nos recordava o rol que tem o sector automotriz no comercio bilateral. E fíjense, é um sector que tratamos bilateralmente em um acordo separado do que são os acuerdos generales do Mercosur. Se isso funciona bem, hagamos o mesmo com o sector de alimentos, então. Porque, na realidade, o sector automotriz representa o 50% do comercio bilateral. do que me dizem que a integração comercial entre Argentina e Brasil fracasse. Eu sempre lembro com respeito que a maioria das exportações industriais do Brasil vão à Argentina. as exportações de Brasil e a necessidade do Brasil de adecuar Inovar Auto aos requerimentos da Organização Mundial do Comercio nos dan essa oportunidade. E podemos chegar muito rapidamente ao comercio livre. O senador planteou um tema que tem que ser um objetivo inmediato. mas isso requerente nivelar o campo de jogo porque agora o temos um pouco desnivelado com os benefícios do Inovar Auto versus o regime automotriz argentino. Eu posso dizer porque eu já fiz essa travesura quando era senador da industria também com o regime automotriz argentino. Então, se acordamos avançar de uma maneira estruturada, se protegemos o sector autopartista argentino que tem uma grande geração de manas de obra e um enorme impacto regional. O protegemos no sentido de garantir suas oportunidades de participação neste mercado que não são um risco para o autopartista brasileiro para a escala do autopartista brasileiro. Acho que o estaríamos fazendo em um momento oportuno. Porque o sector automotriz enfrenta uma revolução tecnológica tanto em termos de combustível de propulsão como em termos de driveless car, o auto sem conductor. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar como diretor nacional do Comercio Exterior, o promedio de proveedores de uma planta automotriz eram 1.200 proveedores. E quando deixei a função pública na Argentina, seis anos depois, o promedio de proveedores de uma planta eram 200. Em meio, um processo de seis anos. Um processo em que as companhias sacaram de a planta a fabricação de componentes intermedia, o trem delantero, por exemplo, não era mais a companhia. Se o compraba a um autopartista. Então, esse mesmo processo o vamos voltar a ver por a influência do cambio de combustível e por a influência que têm as innovações tecnológicas em os automóviles. E que rol vamos voltar a ver? Onde estamos fazendo a investigación e o desenvolvimento das autopartes para esses autos? Algunos de vocês caminam por as calles de París e os autos estão enchufados a um poste no meio da rua. Então, eu acho que a chamada que faz o senador Monturio é muito própria e vai ser muito recebida na Argentina onde tem as mesmas preocupações. O que temos que fazer é desmontar a desconfianza dos actores do sector privado de que algum de nós está tomando ventajas sobre o outro. Quando isso se acabe, o livre comercio será uma realidade muito rápida, muito inmediata. Por último, eu quisiera referirme na questão, não quisiera deixar de fazer um comentário sobre a questão que mencionou o senador da presidência do Mercosur, a situação que mencionou respecto de Venezuela. Vocês sabem muito bem a dedicação que o presidente Macri tem sobre este tema. Eu acho que é importante preservar o funcionamento das instituições regionales com todos os riscos que isso pode ter. E sobre todo, construir um ambiente de diálogo que permita uma solução final aos problemas que enfrentam a vecina República de Venezuela. Não vou dizer mais na seleção pública, mas, por suposto, que estaremos muito dispostos para conversar com todos os senadores sobre as questões relativas ao Mercosur. Mas, a relação especial que tem a Argentina e a Brasil é sempre o pilar de construção deste espaço ampliado. eu acho que com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todas as promesas incumplidas, foi uma experiência extraordinariamente valiosa. Não teria que fazer este comentário, poderia ser odioso, mas, o processo de integração na União Europeia, que, se você não conta do tratado do carbono e do acerto do 47, leva 80 anos, 70 anos, enfrenta agora o desafio da saída do Reino Unido na semana que vem, no referendo. então, estes processos precisam ser ratificados permanentemente, há sempre dificuldades e desafios, mas, eu estou seguro que, se a Argentina e o Brasil se ponem de acordo, isso será um factor de estabilização e de crescimento que assegurará que estes mecanismos funcionem ao benefício da gente. Muito obrigado, senhor embaixador. mais uma vez, quero renovar ao senhor a expressão da nossa alegria em tê-lo aqui conosco e dizer ao senhor também que, esse diálogo será um diálogo permanente, constante e, sem dúvida nenhuma, construtivo entre a sua representação da Argentina aqui e do nosso grupo parlamentar. Muito obrigado pela sua presença. não havendo objeção dos senhores senadores, vamos dar por lida a ata da reunião anterior e aprovada. Alguém, se não dê objeção, cumprimas essa formalidade regimental. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrado a reunião. não havendo mais nada a tratar, não havendo mais não havendo mais queira, 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 queira. queira, 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 queira. queira, queira.